Pô rapaziada, antes do vídeo começar, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comenta e compartilhe bastante, beleza? Vídeo todos os dias aqui no canal, então me dá uma força aí, porque eu edito, tá ligado? Eu vou lá atrás das paradas aí, então me dá essa força aí, beleza? E é isso, fiquem com o vídeo. Por onde anda a promessa croata Alen Halilovic? O meia foi revelado pelo Dinamo Zagreb, e com apenas 16 anos já era titular da equipe croata. Até hoje ele é o jogador mais jovem a atuar na Liga Croata, na Seleção da Croácia e um doce na Champions League. Halilovic e o norueguês Odegaard eram grandes promessas na vida real e no FIFA. Após duas temporadas no Dinamo, o Barcelona pagou 5 milhões de euros para contar com o jogador. Porém, Halilovic nunca jogou pela equipe principal dos catalães, apenas pelo Barcelona B, na temporada 2014 e 2015. Na temporada seguinte, ele foi emprestado ao Sporting Rijon. Após os jogos regulares pela equipe espanhola, o Hamburgo, contratou Halilovic por também 5 milhões de euros na temporada 2016 e 2017. Porém, pouco jogou e ainda na mesma temporada foi emprestado ao Las Palmas. Caso estejam gostando do conteúdo, me sigam e deixem sugestões de próximos vídeos nos comentários. Valeu! Em 2018, ele foi contratado pelo Milan, a custo zero, mas fez apenas 3 jogos pelos Rossoneri. Nas temporadas seguintes, ele jogou emprestado no Standard Liège da Bélgica e no Heringveen da Holanda. Em 2020, após o contrato com o Milan acabar, Halilovic foi para o Birmingham, que disputava a Championship. Na temporada seguinte, ele foi para o Reading, mas também pouco jogou. Na última temporada, ele voltou para a Croácia e atuou pelo Rijeka. Ao todo, foram 11 jogos e somente um gol. Atualmente, Halilovic está sem clube. Vale ressaltar que pela seleção croata, Halilovic fez ao todo 10 jogos, mas não é convocado desde 2019. Porra, rapaziada, se vocês gostaram do vídeo, deixem nos comentários a opinião, deixem ideias, tá ligado? Deixem tudo, se vocês quiserem que eu vou estar respondendo a vocês, beleza? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações e vídeos todos os dias. Valeu, então é nóis, tamo junto! Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações e ative as notificações.